Lá na varanda Lá na varanda Lá na varanda Poder e ganância Assim se agiganta E a enorme garganta Só quer engolir E o pobre caminha Sem ter horizonte Enquanto gigante Só pensa em subir Minha vida está numa corda Manda quanto mais balança Mais me sinto bem E conforme toca do sofrer Moçando aonde o vento vai É que eu vou também Vivo no deserto Eslanjando água Sei tirar da mágoa O que me convém Faço poesia Da minha paixão Mas meu coração Não é de ninguém Moro no braço da viola Passeio em cima dos trastos Toda mágoa que me abrô É na viola que eu afasto Quem canta seu mal espanta Moda boa Aceito o gasto